E agora a gente fala sobre um outro assunto, a taxa de lixo, né gente, que tem gerado muita polêmica, a prefeitura suspendeu a cobrança por 90 dias. Como que está esse processo e por que dessa decisão, doutor Guzmão? Bom, a decisão é, ela leva em consideração, primeiramente, a repercussão que teve. Então, quando a gente institui um imposto ou um tributo de qualquer natureza, você tem uma situação antes e depois que você aplica, obviamente, que isso tem um efeito que gera uma repercussão, a população comenta, então, nós estamos tratando de uma taxa que, apesar dela não ser nova, isso já foi cobrado no passado, o município de Três Lagos, por muito tempo, deixou de cobrar isso diretamente do contribuinte, ele subvencionou essa espécie de tributo, essa taxa, e na medida em que você institui ou restabelece a cobrança disso, você causa uma repercussão na população. E, obviamente, a Câmara Municipal, como é a caixa de ressonância da população de Três Lagos, ela recebeu essas reclamações e levou ao conhecimento do Executivo, e o prefeito, em prestígio, os vereadores da base de governo e a mesa diretora da Câmara, entendeu por bem que era adequado suspender a cobrança para esclarecer esses pontos, apurar aí essas reclamações, as eventuais divergências ou descontentamento, e devolver essa análise para apreciação depois. Então, nesse momento, nós estamos estudando quais são as alternativas, as reclamações, de modo a dar uma resposta efetiva para a população. Então, por isso que se suspendeu por esses 90 dias, para fazer todo esse levantamento, a equipe técnica da Secretaria de Finanças, da Secretaria de Meio Ambiente, obviamente que a Câmara de Vereadores deve criar alguma comissão ou utilizar alguma comissão ordinária sua, não que seja obrigatório, isso é uma faculdade deles, de acompanhar todo esse trabalho que foi feito, e, inclusive, levar pontos e considerações a respeito da tributação disso, da implementação desse tributo, perdão. E o que gera desconforto, o que gerou desconforto, na verdade, foi a modalidade na cobrança. Estamos usando uma conta de água, ou seja, um serviço de uma outra concessionária, e essa questão toda levou à parte do questionamento. Além disso, do valor da taxa também. Nós temos reclamações de diversas naturezas, mas, assim, o município está recebendo essas reclamações, na medida em que ele recebe, ele dá a devolutiva para o contribuinte, e cabe ao contribuinte, aí, se for o caso, adotar as medidas que ele entende necessárias para modificar ou extinguir esse tributo para ele pessoalmente. Porque, regra geral, a taxa está instituída, a cobrança, ela é compulsória, ela não é facultativa dos contribuintes, porque é um serviço que está à disposição da população, queira ela ou não o serviço está à disposição, assim como é a taxa de iluminação pública, hoje é COSIP, né? Então, o que o município está vivendo é um comparativo com o que aconteceu com a fadada taxa de iluminação pública, que acabou virando contribuição de iluminação pública, entendeu? Então, o que está acontecendo é isso. Quando se aplica efetivamente uma lei, você tem uma repercussão na população, que gera desconforto, gera descontentamento, até ela entender essa metodologia toda, e esse prazo é justamente para o município dar transparência, dar segurança jurídica na cobrança desse tributo. Ela está suspensa, e muitas pessoas têm me perguntado, doutor, eu já paguei, como que faz? Ele vai receber esse dinheiro de volta? Como que fica? Se for decidido pelo subsídio, pela subvenção dessa taxa, durante esse período, vai ser uma análise posterior. Obviamente, o que eu estou falando, eu estaria aqui especulando o que vai acontecer, mas os direitos dessas pessoas serão preservados. Ou será devolvido, ou será compensado, ou aqueles que não pagaram serão cobrados a pagar. Então, você tem as três situações. Quem já pagou, estaria numa situação favorável, ele não vai pagar de novo. O que pode acontecer é ele ser compensado nas contas, ou o município devolver isso, se for um entendimento de subvencionar essa taxa. Se ela for extinta, na verdade, não é porque por lei ela é obrigada, mas se o município falar, não, eu tenho condições financeiras de arcar com o serviço, não precisa o contribuinte pagar, aí o contribuinte vai ser ressarcido lá na frente. Mas isso é preciso aguardar o prazo de 90 dias, para saber se esse será o posicionamento da administração municipal, junto com a Câmara de Vereadores, se vai continuar cobrando da população ou não. Caso continue cobrando, quem pagou estaria ok. Agora, em relação aos valores que as pessoas têm questionado, doutor, por exemplo, até de terreno baldio veio essa cobrança, se ela foi cobrada de acordo com o consumo de água. Terreno baldio, em tese, não tem água. Nesses casos, essas distorções, como que ficaria? Quem pagou? O elemento que se exige para a cobrança dessa taxa é o consumo de água. O terreno baldio que não tem hidrômetro não tem problema. Há somente aquele que tem hidrômetro é que está nessa situação. Então, tudo isso está sendo avaliado, Ana. Porque foi objeto de conhecimento anterior que o município cobraria desses terrenos também. Agora, se eles são geradores de lixo, ou não são geradores de resíduos, isso está sendo reanalisado agora. Então, a questão é, existe hidrômetro? Então, vai ser cobrado sobre o consumo médio anual dessa unidade geradora, considerando a existência de hidrômetro. Essa é uma distorção que vai ser discutida mesmo. É um dos pontos que está sendo tratado. E aí vai se verificar se vai se manter essa cobrança ou se vai se modificar. É difícil a gente antecipar. Como eu disse para você, qualquer antecipação a gente vai estar especulando. Esses 90 dias é justamente para fazer uma reanálise de tudo o que foi feito e dar uma resposta satisfatória e segurança jurídica para a população. Isso é importante porque é outro questionamento que as pessoas têm feito. Uma casa, enfim, quem tem condições financeiras tem um poço artesiano e aí o consumo de água dele pela Sanessu vai ser mínimo. Só que ele produz muito mais lixo do que quem não tem o poço artesiano. Então, é isso que tem se comentado muito também. Se ele produz tanto lixo, por que ele não vai pagar? Porque foi com base no consumo de água. Talvez aí esteja falha, né? Enfim, essa empresa que foi contratada para fazer essa análise. A gente sabe que não é nem de competência do doutor Guzmão estar falando sobre isso. Aí cabe mais o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, enfim, do pessoal responsável por esses cálculos. Mas tem muitos questionamentos que não dá realmente para se entender qual foi o critério adotado para essa cobrança. E é por isso que foi suspensa e a gente precisa aguardar, então, esses 90 dias para saber o que será realmente decidido, se vai extinguir, enfim, essa taxa, se a população não terá mais que pagar e qual será o novo critério adotado. Ação popular. Se fala que tem uma ação na justiça, inclusive, contra a taxa. Tem poder para isso, doutor? Existe? Eu desconheço qualquer ação judicial ou mesmo pedido administrativo no sentido de extinção dessa taxa ou questionamento da legalidade da taxa. Eu desconheço. Mas qualquer cidadão, pela Constituição, tem o direito de pleitear uma demanda judicial. Então, é o direito dele. É como eu falei para você, se alguém se sentir lesado ou entender que esta taxa, esse tributo é inconstitucional, ele tem garantia de que levar isso à apreciação do Poder Judiciário. No entendimento do município, não há ilegalidade na instituição do tributo. O ponto fundamental que se discute é o meio de cobrança, que é o que está levantando questionamentos. E aí, o que nós temos aí de favorável? No Paraná, isso já se pratica há muito tempo. Inclusive, antes do marco regulatório, a Justiça do Paraná afirmou o convencimento que não há problema algum em você cobrar essa taxa através de uma concessionária de serviço público. No estado de São Paulo, também está se praticando isso em diversos municípios. E é uma maneira que o contribuinte tem de parcelar em 12 vezes. Então, quando você pega o valor da taxa anual, porque ele é lançado anualmente, assim como o IPTU, na taxa de água, você consegue parcelar em 12 vezes. No carnê de IPTU, você já não consegue. Ou no lançamento próprio, você não conseguiria. Então, você está colocando à disposição do contribuinte o princípio da efetividade da economia dele, na medida em que eu posso parcelar em 12. E aí é um questionamento que a Câmara fez para nós, que ela disse o seguinte, quando foi apresentado isso, falou que o preço médio estaria em torno de 18 reais, o que se pratica. Estão fazendo em 25 reais. Mas, gente, se pegar o valor total e dividir em 12, você vai chegar a 18. Como foi dividido em 9, nós estamos em 25 reais. Então, ano que vem, isso vai ser colocado em prática. Só não conseguiu porque a quantidade de meses... Então, você tem que pegar o valor anual, como você instituiu em março, a quantidade de meses é menor. Se eu pego um valor e divido em 9, o valor da mensalidade é 1. Se eu divido em 12, ele vai ser menor. Então, esse foi um dos questionamentos que já foram esclarecidos. Esse ponto foi esclarecido. Porque alguns vereadores, inclusive da base, falam, ah, na reunião que teve aqui, falou que o valor médio ia ser 18. Ia ser 18, se dividiria em 12. Mas a taxa foi instituída só em março. Mas tem casos que tem pessoas cobrando 50, Tá, mas o que eu estou falando é o valor médio. Então, você tem que partir desse pressuposto... O valor médio hoje é 25 reais. Nós temos quase 85% da população que está pagando isso. Agora, pode haver distorções, Ana, na população de Translagoas. Pode haver distorções. É isso que nós estamos verificando. Então, na fórmula, na equação, eu levo em conta o valor do contrato, todas as despesas administrativas para eu gestionar esse contrato, a frequência que a coleta de lixo passa na residência de cada pessoa, entendeu? e o consumo da água. Então, isso está colocado numa equação e formou um logaritmo que, quando você pega essa média da Sanessu, ele automaticamente lança. Então, eu acho que o que está faltando aí para esclarecer é demonstrar que esse logaritmo está correto, que ele não tem erro. Entendeu? Olha, o contribuinte tem a possibilidade de ir à prefeitura de Três Lagos e questionar o lançamento dele. e, inclusive, pedir a desvinculação. Isso ficou bem claro para todo mundo. Tem muita gente questionando ah, eu quero desvincular. O senhor pode ir na prefeitura, os canais estão abertos para fazer a desvinculação, mas o senhor tem que ir lá. Assim como é no caso do IPTU. Todo ano, a gente lança a pessoa para ter direito à isenção naqueles casos que a lei autoriza, ela tem que fazer o pedido anualmente. E a mesma coisa é o da taxa, porque ela pode ter mudado de endereço, a família que ela mora pode ter mudado a quantidade de pessoas, a métrica anual vai estar errada. Entendeu? Então, tem toda, tem toda, tem uma série de variáveis que cabe ao contribuinte levar à prefeitura para analisar caso a caso. E o município está aberto para receber essas reclamações. Em momento algum, algum contribuinte que foi lá deixou de ser atendido e deixou de ter resposta. Mas o correto não seria primeiro ter perguntado para as pessoas se as pessoas concordavam que essa cobrança viesse na taxa? Porque agora as pessoas alegam, ah, eu tenho que ir lá e eu não pedi para colocar na minha conta de água. Mas ela tem a possibilidade, porque foi adotada uma regra geral. Na medida em que eu adoto uma regra geral para a cobrança do imposto, eu estou dizendo, a regra é essa. Quem não quiser participar dessa regra tem essa opção. Você pode ir lá e pedir para emitir o boleto individual. A prefeitura, a prefeitura em momento algum, o que eu sei que aconteceu em outros municípios é que as prefeituras não estavam atendendo o contribuinte. Aqui em Tras Lagos, todos que foram pedir a desvinculação tiveram a desvinculação deferida. É uma prerrogativa dele, o contribuinte. Eu estabeleci a regra geral, mas eu não estou fechando a possibilidade dele se desvincular. E o que, esse ponto, inclusive, é importante esclarecer, porque muita gente está batendo o seguinte, se aplica ao Código de Defesa do Consumidor que isso é venda casada. Não é venda casada. Venda casada é quando eu não dou alternativa para você desvincular. O município deu a possibilidade, abriu ao contribuinte e falou 45 dias antes de cobrar o imposto, o município já vinha esclarecendo a população. Entendeu? Então, esse aspecto vai ser apreciado se, eventualmente, alguém manejar alguma ação ou alguma discussão judicial sobre o assunto. Nós estamos aqui tranquilos com relação a isso. Se vai ter êxito de juiz entender como entendeu no caso dos subsídios, é outra história, não sou eu que vou imputar aí o juiz de convencimento para qualquer magistrado ou qualquer autoridade que aprecie ou tenha o direito de apreciar o lançamento desse tributo. Mas, fique claro, nós demos a oportunidade e a oportunidade continua em aberto. quem quiser ir ao município através dos canais normais que foram divulgados e pedir a desvinculação vai ser desvinculado da conta de água. Mas, muita gente foi lá achando que a desvinculação ia caracterizar a não cobrança do imposto, que não é verdade. Na hora que ele recebe essa informação, ele fala, opa, eu não quero mais, deixa eu na conta de água. Até porque, como eu disse, Ana, na conta de água você parcela em 12. No ano que vem vai ser parcelado em 12. no carnê, talvez você não consiga isso daí, porque eu vou ter que ter o período de lançamento, de emissão do carnê, da conta de água está tudo pronto. É, aguardar agora esse prazo de 90 dias, né, enfim, só que as pessoas têm que pagar sua conta de água, senão a Anissu vai e corta, né, se não pagar dentro do período, então é complicado, viu, gente? Vamos aguardar esse prazo e a gente vai continuar acompanhando. Doutor, eu quero agradecer a presença do senhor, viu? É uma, o agradecimento tem que ser meu, agradecer a oportunidade de estar aqui prestando esses esclarecimentos e, assim, aproveitar também a oportunidade e desejar a todas as mães de Três Lagoas um feliz Dia das Mães e, precisando, estamos à disposição da população para voltar novamente e acrescentar mais informações ou esclarecer outras dúvidas.